Olá a todos, o meu nome é Natália Costa, bem-vindos ao Skin at Heart, onde falamos de óleos essenciais e de bem-estar. Hoje eu venho falar-vos dos óleos essenciais que podem apoiar durante esta estação, com gripes, constipações, todo o tipo de congestionamento respiratório, muito típicas desta época. Eu própria estive com a garganta inflamada na semana passada e foram os óleos que me ajudaram a recuperar. Por isso, os óleos que vos trago hoje são... O primeiro de que vos quero falar é o óleo de orégão. O orégão é o meu óleo preferido para fortalecer o sistema imunitário. É um dos óleos que eu levo sempre quando vou em viagem. Vocês podem ver um vídeo que eu tenho que é o Travel Essentials, onde eu falo dos óleos com os quais eu viajo sempre e as razões pelas quais eu os levo e como os aplico. O orégão é um óleo extremamente poderoso, muito potente. O orégão já me curou de uma amigdalite. Eu tinha amigdalites recorrentes e desde que comecei a usar os óleos nunca mais tive. E houve uma vez em que eu estava mesmo a sentir já a iminência da amigdalite e li que o orégão ajudaria. Foi assim também que eu aprendi que o orégão deve ser sempre diluído, porque o orégão é um óleo quente e pode queimar a pele. E o que me aconteceu dessa vez foi que realmente a amigdalite passou e eu recuperei nesse mesmo dia até. Mas toda esta zona onde eu apliquei o orégão antes de o diluir ficou extremamente vermelha e herdeu-me. Portanto, eu recomendo que diluam sempre o óleo de orégão com óleo de coco, com óleo de amêndoas doces. Eu uso sempre o óleo, eu para diluir normalmente uso sempre o óleo de coco da Duterra também porque é fracionado, portanto está sempre líquido e não tem aroma. Portanto, é perfeito para misturar com os óleos. E o orégão realmente é muito poderoso e é perfeito para fortalecer o sistema imunitário. Outra forma de usarem o orégão é aplicá-lo na planta dos pés. E eu expliquei num vídeo anterior porque é que a planta dos pés e as orelhas são lugares, por excelência, que beneficiam todo o corpo humano. Tem a ver com os meridianos, com a energia que flui pelo corpo. E o orégão é realmente um óleo muito poderoso, por isso este definitivamente é um dos óleos a ter para enfrentar gripes e constipações. Outro óleo também muito bom para o sistema imunitário, funciona de forma idêntica ao orégão na situação em que estamos a falar, é o óleo de incenso. O óleo de incenso é também um óleo que fortalece o sistema imunitário. Este óleo está inclusivamente a ser estudado pelas suas propriedades anticancerígenas. Dizem que este óleo, tal como o óleo de mirra, são anticancerígenos. A maneira de aplicar este óleo seria idêntica à que eu descrevi para o orégão. Eu também gosto muito de usar este no difusor, mesmo durante práticas de meditação. E há inclusivamente quem ingira uma gota de incenso para fortalecer o sistema imunitário. Eu pessoalmente prefiro aplicá-lo nos pés ou aplicá-lo numa zona de congestionamento com uma garganta ou o peito. Portanto, o incenso. Outro óleo perfeito também para fortalecer o sistema imunitário é o óleo de malaleuca, ou árvore do chá, tea tree oil em inglês. O óleo de malaleuca é também um dos óleos que eu levo sempre em viagem. É um dos meus travel essentials. E este óleo, tal como os dois anteriores, ajuda a fortalecer o sistema imunitário. É também ótimo para pele e para outras situações, daí eu também o levar em viagem. Mas quando há um congestionamento da zona respiratória, este óleo pode trazer um alívio imediato quando aplicado aqui, até quando ingerido também. Apesar de eu não o fazer, eu prefiro sempre a aplicação tópica. E é um óleo muito bom para ajudar o sistema respiratório a descongestionar. Outro óleo perfeito para fortalecer o sistema imunitário, como o próprio nome indica, é o óleo On Guard do Terra. É a mistura protetora que a do Terra tem. Portanto, é uma combinação de óleos que ajudam o sistema imunitário a ser mais resistente, a estar mais resistente e a enfrentar todo o tipo de desafios que surgem nesta época, nomeadamente constipações e gripes. Portanto, o On Guard seria o óleo indicado para fortalecer também o sistema imunitário, como os que referi anteriormente. Depois, num tema ligeiramente diferente, mas também relacionado com gripes e constipações, trago-vos o óleo de limão. O óleo de limão, eu estive doente da garganta, conforme referi no início deste vídeo e na semana anterior. E o óleo de limão foi o óleo que me aliviou sucessivamente aqui toda esta área. O que eu fazia era eu ingeria uma gota de limão de manhã e uma gota à noite. E às vezes, durante o dia, esfregava um bocadinho de limão diluído aqui na garganta, na zona do pescoço. E o que vos posso dizer sobre a aplicação tópica. Eu já falei nisto, mas é sempre bom relembrar. Os óleos de citrinos, portanto, que é o caso do limão, são óleos fotossensíveis. Portanto, vocês, se os aplicarem na pele, não podem apanhar sol. Porque se apanharem sol, a pele pode manchar. Aliás, eu uso este óleo no cabelo, para clarear o cabelo. Eu vou fazer um outro vídeo, ou vou falar disso no blog mais à frente. Não é o tema agora. Mas, realmente, os citrinos são fotossensíveis. Portanto, se o aplicarem na pele, como eu fiz na semana passada, não apanhem sol nessa zona. Se não, a pele irá manchar. Outro óleo de alívio respiratório imediato é o Peppermint, hortelã-pimenta. Este óleo, qualquer pessoa que já o provou, muita gente com quem eu falo, eu dou sempre este a provar ou a cheirar. Sentem um alívio imediato em toda a zona respiratória, nas narinas, mesmo aqui na garganta. Uma frescura imediata. Portanto, quem está muito congestionado, poderá usar o óleo de hortelã-pimenta. Poderá cheirá-lo recorrentemente para ter um alívio imediato de toda a zona respiratória. Outra coisa que hoje eu também faço é, para alívio respiratório, quando estou muito mal do nariz, é diluir o óleo de hortelã-pimenta e massajá-lo aqui na zona do peito. Na zona dos pulmões, aqui na zona da traqueia, para ajudar o sistema a recuperar e para dar um alívio e uma fluidez à respiração. Outro óleo perfeito para a respiração é o Breathe da Duterra. Portanto, este é por excelência o óleo do sistema respiratório. Este óleo é muito bom, tal como o hortelã-pimenta, para aliviar a respiração. Eu gosto de cheirar este recorrentemente, quando estou congestionada e realmente o alívio é imediato. É muito bom para usar no difusor também e eu muitas vezes aplico aqui na zona da garganta, devidamente diluído, quando estou mal da garganta, do nariz, para também fortalecer e ajudar aqui a aliviar, a descongestionar esta zona. Portanto, o Breathe é muito bom para isso. Por último, outro óleo que vos trago para enfrentar gripes e constipações é o Balance, também da Duterra. é uma mistura que ajuda ao equilíbrio, ajuda ao corpo a estar equilibrado, a estar com saúde, a estar forte. Portanto, o Balance é também, por excelência, uma mistura que vai ajudar o sistema imunitário a estar bem, a estar presente, a estar saudável. Portanto, estes são os óleos que vos queria trazer para enfrentar gripes e constipações. Estipações, usem e abusem, digam como é que correu, escolham sempre uma marca de qualidade para óleos essenciais, sigam as instruções, apliquem com moderação. Uma gota vai a um longo caminho, faz um longo caminho, não precisam de se encharcar em óleos, até porque os óleos são muito concentrados. Por isso, invistam em qualidade, porque realmente uma gota de qualidade faz mais diferença do que muitas gotas de marcas que não vos beneficiem, ou que estejam mais diluídas. Se gostaram deste vídeo, façam um like para mim, subscrevam no meu canal, divulguem, falem com pessoas que também estejam na mesma situação e partilhem este vídeo, ou com quem entendam que esta informação possa ser útil. E já sabem, até ao meu próximo vídeo. Be happy!